Resumo da novela Terra e Paixão, segunda-feira, 15 de maio. Aline não acredita quando Daniel afirma que não foi ele quem lhe enviou as sementes. Jônatas diz a Aline que trabalhará à noite em suas terras para ajudá-la. Antônio avisa a Luíde que ficará de olho no rapaz. Andrade insiste em importunar a Nelly. A Nelly tenta convencer Lucinda a denunciar o marido por agressão. Irene aconselha a Petra a voltar a trabalhar nas terras da família. Jônatas informa a Aline que a casa ficou pronta. Christian esconde de Menon o bule sofrido na escola. Tadeu avisa Antônio que Aline perdeu a escritura das terras no incêndio. Enzo comunica a Antônio que alguém destruiu os cabos da internet. Daniel afirma a Caio que sabe tudo sobre as sementes. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!